Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre o novo trailer de Resident Evil Village que foi revelado durante o evento digital do Playstation 5, onde eles revelaram data de lançamento, preço, acabaram com essas especulações, foram anunciados outros jogos também. Teve muita novidade nesse evento de mais de 40 minutos de duração. E pra nós aqui que interessamos, teve trailer novo do Resident Evil Village, que assim, ele não trouxe, nossa, um monte de novidades, mas eu acho legal a gente comentar alguns pontos que eu separei aqui pra trazer pra vocês. Então, bora lá! Galera, esse trailer novo, ele não trouxe nem data de lançamento. Já vou adiantando isso pra vocês. Também não trouxe nome de vilão, esse tipo de coisa, tá? Também não trouxe o nome daquela personagem feminina que a gente tá chamando aqui de Emily e que eu vou chamar durante essa análise também de Emily. Também não teve o nome oficial dela sendo trazido aí pra gente. A nossa esperança é que, de repente, eles revelem essas novidades na Tokyo Game Show, agora no fim do mês. Inclusive, a gente vai fazer a cobertura de duas lives que a Capcom vai fazer. Uma no dia 25 e uma no dia 27. A gente vai fazer aqui no canal do YouTube. Então, anota as datas aí. De qualquer forma, eu vou deixar também na descrição pra vocês ficarem ligados, tá? Pra vocês terem como anotar direitinho, colocar lembrete na agenda, seja agenda de papel, seja agenda virtual, enfim. Do jeito que vocês acharem melhor. Mas, dia 25, às 10 da manhã, vai ter uma programação especial da Capcom, da TGS. E no dia 27, às 9 da manhã, vai cair num domingo, a gente vai ter uma live com os desenvolvedores do Village. A gente vai cobrir tudo aqui no canal do YouTube. Então, já ativa o sininho e não perde, pelo amor de Deus. Porque eu acho que aí, sim, a gente vai ter informações mais concretas. Gente, o trailer começou, assim, com o braço do Ethan. Na hora que eu vi o braço, assim, caído num lugar branco, falei, isso é Resident Evil Village. Aí, a gente tem toda uma sequência do Chris na casa do Ethan. E o Ethan, nossa, Chris, por quê? E tudo mais, que a gente já tinha visto no primeiro trailer. E aí, tem, né, o pessoal lá com o Chris, que a gente não sabe ainda se é da New Umbrella. Fazendo collab com a BSAA, o feat, né, da New Umbrella com a BSAA. Ou se o Chris, de repente, tá trabalhando pra outra organização. A gente não tem essas informações ainda. Mas aí, o Chris fala, ah, levem ele. Se referindo ao Ethan. E aí, um deles lá, uma das pessoas que tava lá com o Chris, né, uma das pessoas que entrou na casa com o Chris, pega e dá uma porrada, uma cajadada na cabeça do Ethan. Bem estilo aquela cena do Code Verônica, né, que a gente vê lá a Claire sendo levada pra ilha Rockford, né. E eles falam, welcome to your new home. E aí, puf, na cabeça dela. Igualzinho. Tipo, bem parecido. Me lembrou bastante a cena. Depois, a gente tem uma sequência de uma senhorinha cega falando coisas misteriosas. E parece que ela tá fazendo como se fosse uma prece. E depois, ela fala, eles estão vindo de novo. E ela dá uma gargalhada bem assustadora que me lembrou bastante no filme Os Outros, que tinha uma senhora cega. E ela era meio que uma ponte, né, entre o mundo sobrenatural do filme Os Outros, né, e tal. E eu achei bem interessante, se de repente ela fosse alguma coisa assim, de ouvir coisas, né. Ela conseguia ouvir mais coisas, porque como ela é cega, de repente ela tem uma audição mais aguçada, então ela consegue ouvir conversas. E a gente ficou especulando se de repente ela não poderia ser uma vendedora de informações pro Ethan. Por quê? Porque a gente vê no final do trailer que vai ter um mercador, sim, homem. A gente tava especulando muito que de repente fosse tomar mercador a mulher no jogo, né. Isso aqui, gente, é tudo baseado no que foi dito no trailer, tá. Talvez alguma coisa mude e tudo mais. Mas talvez a gente tenha o mercador que vai vender coisas pro Ethan, que ele aparece mais no final do jogo, ele vai vender mais no final do trailer. Talvez ele venda armas, ele venda essa parte, né, o arsenal, equipamentos pro Ethan. E talvez essa mulher, ela seja uma coisa meio profetisa, meio vidente, talvez uma coisa meio xamã. E que ela venda informações pro Ethan, quem sabe. A gente levar um item pra ela, o Ethan levar um item pra ela em troca de informações, algumas coisas assim. Informações de repente complementares. Eu acho que seria bem legal uma dinâmica assim. e eu acho que seria bem diferente, né. Uma coisa totalmente nova na franquia, como se fosse em mini sidequests. Pra você ter informação adicional, você de repente, sei lá, você pegar um tesouro e aí você leva pra ela e ela te dá uma informação nova a respeito de como chegar no castelo, alguma coisa assim. Eu acho que seria bem legal. Mas é tudo especulação na minha cabeça, gente. Uma coisa que eu reparei também bastante no trailer é que muitas vezes eles mostram a mão esquerda do Ethan. Aqui tá espelhado pra vocês, mas essa aqui é a minha mão esquerda e é a mesma mão que o Ethan teve, foi cerrada, né. Que a Mia cerrou a mão dele no Resident Evil 7. E ele está com uma aliança na mão. Então, ele foi, né. Ele, sei lá, por alguma razão foi parar nessa ilha. De acordo com alguns rumores, quando o Chris tá transportando ele, sei lá pra onde, dentro de carro, dentro de um carro, esse carro sofre um acidente e o Ethan acorda nessa vila. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai ser isso, mas, de qualquer forma, tem até um take depois que ele tá meio que andando, assim, na neve. A gente não sabe se é ele, se é o Chris, porque parece que tá com uma gola meio alta aqui, assim. Então, não dá exatamente pra saber quem é, mas provavelmente é o Ethan mesmo ali. E ele tá sempre com a aliança e muitas vezes eu notei que no trailer tá mostrando a mão esquerda dele, sendo que no jogo, no Resident Evil 7, ele é destro. Mas, nesse trailer, pelo menos umas três vezes, mostrou a mão do Ethan com a aliança. Eu acho que é muito pra mostrar essa ligação que ele tinha, essa retomada desse relacionamento com a Mia, sabe? Foi como se fosse um renascimento no casamento deles. Então, eu acho que a aliança, ela simboliza muito a importância da Mia e da perda, dessa nova perda do Ethan, porque ele tá perdendo a Mia de novo. Ele perdeu ela lá em 2014, que ele achou que ela tava morta, encontrou ela em 2017 e vai perder ela de novo. E agora, a gente talvez saiba que, a gente talvez ache que seja uma coisa definitiva, a gente não sabe exatamente, mas a Mia vai levar um monte de pipoco do Chris. Então, essa aliança é um símbolo da importância da relação com a Mia que o Ethan tem pra ele, né? Dessa relação pra ele, do quanto ela é importante. E mais flashbacks também da Mia em casa, ela contando aquela historinha e tudo mais, sentada ali no sofá. A gente nota que é um flashback por causa da coloração, da imagem. Então, a Mia ali, sentada, lendo aquele livro no sofá. Mais adiante, no trailer, a gente vê também a Mia na cozinha, cozinhando alguma coisa ali no fogão, de costas. e é um detalhe interessante também que a gente não vê o rosto da Mia e, apesar das roupas dela serem largas, talvez demonstrando ou uma gravidez ou uma gravidez recente, a gente não vê a barriga dela. A gente só vê ela de costas o tempo todo e até o cabelo dela tá pra frente, assim. Então, a gente não consegue ver o rosto da Mia em momento algum. mas a gente especula que seja ela no flashback porque a gente escuta a voz dela no flashback. E também, no trailer anterior, a gente vê que na hora que o Ethan tá... que ela tá lendo a história sentada no sofá, a gente vê a mão do Ethan tipo, encostada na parede, assim, sabe? Observando ela. E... ou talvez seja... ou talvez seja uma alucinação é... e não um flashback. não tem exatamente muito como a gente saber. Eu acredito que seja um flashback e eu acho que esses flashbacks vão ser muito importantes também porque eles estão pegando bastante nisso. De mostrar ali tipo, uma cena de contemplação mesmo. Ela de costas você vê que ela tá mexendo numa panela e aí você escuta ela falando ah, Ethan, não seja paranoico é só uma história e tudo mais. A história que ela tá contando inclusive agora ganhou como se fosse uma historinha sabe do Harry Potter no Relíquias da Morte quando eles estão contando a história das Relíquias da Morte que mostra ali os bonequinhos recebendo as Relíquias da Morte e tudo mais. Então uma coisa meio Tim Burton ficou com um ar meio Tim Burton eu remeti logo ao Little Nightmares inclusive se colocam as cenas desse... dessa historinha sendo contada num trailer cara, você não diz que é Resident Evil você fala nossa, um novo Little Nightmares um jogo indie alguma coisa assim eu achei que ficou bem legal e um detalhe é que a menininha da história com certeza remete a filha ao bebê que o Ethan e a Mia ou tiveram ou ela estava esperando e foi morta pelo Chris a gente não sabe ainda mas até alguns rumores apontam que o nome desse bebê seria Rose então eu acho que terem usado esse storyboard pra contar sobre essa menininha eu acho que é um indício de que é aquela coisa de a história se repete e a menina na história ela está com cabelinho branco o que me lembrou bastante a Zoe então será que de repente a filha deles teria algum resquício do Mutamisseto e ela teria ficado com cabelo branco igual a Zoe gente se você ainda não é inscrito nesse canal por favor se inscreva pra gente chegar logo nos 100 mil inscritos vai ter um monte de sorteio vai ter maratona de gameplay vai ter lives de caridade então gente me ajuda a bater essa marca tão importante pra mim de verdade nossa vai ser um zerei a vida vai ser tipo uma platina na minha vida então já deixa o seu like também nesse vídeo compartilha com seus amigos pra que eles fiquem bem informados sobre tudo de Resident Evil Village a gente também teve novos novas perspectivas da vila e cara eu preciso dizer assim Resident Evil 4 Remake pra mim é real cara Capcom nunca confirmou nada mas tem um take inclusive que a gente vê um cemitério e uma subidinha assim que dá pra parecer numa igrejinha assim que tem até um sino e tudo mais uma torrezinha com um sino que me lembrou muito justamente o cemitério e a igreja dos Louros Iluminados então assim cara com certeza eles vão reaproveitar tudo isso todos esses assets do Village pra produzir o Resident Evil 4 Remake e eu acho que não é por acaso que eles aprovaram esse remake do Resident Evil 4 eles teriam supostamente aprovado porque aí já dá pra fazer os dois projetos em paralelo já aproveita ali os assets a gente já tem aqui ó já tem um castelo já tem umas lápides prontas de cemitério já tem um castelo aqui também umas coisas vocês mudam uma torrezinha ali não sei o que tem até uma igrejinha aqui ó tem umas casinhas aqui de madeira também ó então vai um jogando pro outro ali só pra facilitar o trabalho a Capcom adora gente a Capcom adora reutilizar as coisas e tem também nesse take aquela estátua que a gente viu lá no primeiro trailer de uma mulher com uma espada a gente vê que ela faz parte desse cenário ali onde tem um cemitério aí tem uma estradinha que sobe deve dar pra uma igrejinha ali deve dar pra uma parte mais uma outra parte da vila alguma coisa assim e a gente vê também aquele feto que é um símbolo que a gente não sabe exatamente ainda o que ele simboliza a gente só sabe que ele é um feto e em certo momento a gente vê que ele está desenhado no chão envolto com velas e isso me lembra muito aquele filme A Chave Mestra que tem uma cena tem um ritual que é feito mais pro fim do filme e eu só consegui pensar em uma palavra ritual de renascimento alguma coisa de ritual de passagem sabe rito de passagem de repente de um corpo pro outro alguma coisa assim mas eu acho que ele vai significar algum ritual que essas pessoas nessa vila não entendem exatamente uma coisa biológica mas que pra eles é algo sobrenatural eu gostei bastante desse conceito inclusive em dado momento do trailer a gente vê que o Ethan foi colocado dentro de uma sessão de descarrego parece meio que uma sessão de descarrego uma sessão de mesa branca e eles estão ali todos de mãos dadas mostra até aquela menina que a gente acredita ser a Emily que é a menina que a gente viu no primeiro trailer bastante e que de acordo com os rumores a gente vai ter um gameplay com ela usando somente uma lâmpada de querosene tipo aqueles lampiões de querosene uma coisa meio lantern com a Mia eu falei sobre esses rumores em uma live eu vou deixar a playlist de todos os nossos vídeos do Village aqui em cima pra vocês clicarem mas de qualquer forma ela aparece aparece também aquele senhor que a gente vê que tá com ela no primeiro trailer que a gente especula que seja o pai dela e ele tá com um machucado assim perto do nariz tem um outro rapaz também com umas faixas assim no rosto parecendo que ele tá machucado ele tá até com uma muleta e eles estão rezando tem até uma moça que no primeiro trailer se a gente lembrar bem existe uma moça com tipo um lenço assim na cabeça que tá com um bebê e parece que essa mesma moça tá ali também fervorosa rezando e pedindo sei lá o que talvez proteção fazendo talvez esse ritual aí de renascimento um rito de passagem um rito de proteção alguma coisa assim pra livrar eles de alguma coisa talvez de uma invasão ali dos lobisomens porque a gente vê bastante criatura também nesse trailer então talvez enquanto eles estão rezando ali role uma invasão nesse lugar em que eles estão e aí a gente tem que correr alguma coisa assim eu achei bem interessante e cara eu achei muito folk horror que a gente até falou no nosso podcast com o Maxon gente se você não conhece o canal do Maxon o Mask Horror vai lá conhecer sério se inscreve youtube.com barra Mask Horror o Maxon Lima é o mestre é o manjão dos terror tudo e ele falou muito sobre o folk horror eu recentemente assisti o Midsommar ou Midsommar eu não sei exatamente como se pronuncia e eu achei muito a cara do Resident Evil Village o Midsommar o Hereditário a Bruxa esses filmes novos eu acho que eles estão influenciando bastante o Village afinal de contas todos os jogos de Resident Evil são um produto do seu tempo então com certeza a Capcom ela tá ligada nessas tendências do horror porque a franquia tá sempre se renovando e trazendo essas tendências do terror baseadas no que tá fazendo sucesso no momento então eu acho que com certeza esses filmes do estúdio A24 estão aí presentes a essência deles no Village e aí como eu disse antes o trailer ele encerra com um suposto mercador ele diz uma frase se for só olhar pode ficar à vontade que nem sabe quando você chega assim numa loja e você fala assim tô só dando uma olhadinha e tangente como a gente né ele tá só dando uma olhadinha gente aí o cara fala fica à vontade mas é que ele fica à vontade tipo assim tá mas tipo assim ó não me atrapalha pode olhar mas ó não me enche o saco não só se você for comprar mesmo tá né gente vamos falar real né enfim muito se especulava que aquela mulher aquela senhorinha seria uma mercadora mas talvez eles tenham mudado os planos e talvez ela seja uma vendedora de informações enquanto que esse carinha ele é meio meio gordinho assim ele tá fumando um charuto e tal talvez ele seja o vendedor mesmo de armas então olha praticamente está confirmado que a gente vai ter um mercador no jogo até porque a gente já tinha visto os próprios desenvolvedores já tinham revelado o inventário do jogo que vai ser uma maleta estilo Resident Evil 4 e tinha uma moeda que era a moeda lei né que é o plural de leu que é uma moeda da romênia enfim gente eu separei essas informações do trailer aqui pra vocês fazendo bem um apanhadão a gente também fez uma live logo que acabou o evento do Playstation 5 a gente fez uma live também vou deixar ela linkada aqui pra vocês tá na playlist do Resident Evil Village tem tudo que vocês precisam ver e aí a gente analisou ali junto com o chat e tudo mais dá uma conferidinha lá porque tem vários insights da galera do chat também então é interessante a gente ter essa perspectiva e dá uma olhadinha também no nosso site residentevodatabase.com eu postei algumas imagens lá pra vocês então dá uma conferidinha lá pra você ficar atualizado de todas as notícias do Village quero saber o que vocês acharam desse trailer então comenta aqui embaixo o que você achou o que você mais gostou e ó quero saber eu quero que vocês coloquem aqui embaixo também quem é que vai participar da nossa cobertura da Tokyo Game Show relembrando gente vai ser aqui no canal do YouTube dia 25 de setembro às 10 da manhã do horário de Brasília e dia 27 de setembro às 9 da manhã do horário de Brasília duas transmissões que a gente vai fazer cobrindo aí as transmissões da Capcom então fiquem ligados porque eu acho que a gente vai ter mais novidades bem interessantes e eu espero que sejam mais concretas e que respondam algumas perguntas que a gente está se fazendo como se é Emily que a menina se chama se aquele cara que está com ela é o pai dela se a vilã realmente é a Natalix coisas assim e gente não esqueçam de apoiar também o nosso trabalho no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1 por mês no cartão de crédito aqui no canal do YouTube clicando no botãozinho seja membro a partir de R$2,99 por mês tem um monte de benefício e logo mais voltam as lives exclusivas para membros ou lá na plataforma concorrente de cor roxa vou deixar o link na descrição para você seguir lá você pode ser sub se você tiver o Amazon Prime e lá a gente está fazendo sorteios exclusivos a cada 50 novos subs então a gente fez nos 50 subs nos 100 subs 150 200 e agora nova meta 250 subs para fazer mais um sorteio exclusivo para quem é sub lá recados dados galera eu vou ficando por aqui que ainda tem mais coisa desse trailer para eu fazer tem mais informações para eu apurar e tudo mais um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau